Onda West Bora lá pessoal, estamos na área com mais uma edição do nosso Onda Esporte aqui ó, pra fechar a semana Onda West A partir de agora, você acompanha Onda Esporte Os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo Onda Esporte Oferecimento Cogiu Materiais de Construção em Piuí Opa, salve e salve galerinha, e aí? Como é que vocês estão, hein? Tudo certinho? Preparados? Na área, com a gente aqui, mais um Onda Esporte Pois é, edição de sexta-feira, hein? Sextou com muito esporte e informações pra você Hoje, 28 de outubro de 2022, o signo regente é o signo de escorpião Estamos na estação primavera e a fase da lua é lua crescente Diretamente ao vivo do nosso estúdio multiplataforma Roseli Amorim, boa tarde pra você Boa tarde, Gabriel, boa tarde, Mari, boa tarde, pessoal Boa tarde, Gabs, boa tarde, Roseli, boa tarde, gente É isso aí, hoje tem muitos mineiros felizes, é? Daqui a pouquinho a gente vai falar Mas antes eu quero falar pra você de uma outra promoção também Uma outra promoção que vai deixar você, meu amigo Que tá construindo, tá reformando Feliz demais, tá? Porque tem um bônus, tem um crédito ali, ó No mês que vem Como é que é essa promoção, Mari? Conta pra gente Olha só, Gabs, é o seguinte Você que tá construindo e reformando Sabe que você sempre precisa refazer as compras, né? Acaba areia, acaba cimento, acaba um monte de coisa e você vai refazendo as compras A Cogil chegou com uma promoção maravilhosa Como tá tendo Copa do Mundo, vai começar a Copa do Mundo Na verdade, você vai ter três jogos do Brasil já iniciais E esses três jogos você passa lá na Cogil Fala lá com o pessoal, com os atendentes de lá Fala, olha, eu quero deixar aí cadastrado o meu palpite Aí você vai lá, cadastra seu palpite e tal Se o Brasil ganhar e der o resultado que você apostou lá na Cogil Sabe aquela compra que você fez no mês? Pois é, o que você gastou no mês Você começa o próximo mês com 25% de bônus Sobre as compras do mês passado, viu, pessoal? Então vamos lá Você gastou mil reais, você vai ter 25% de bônus Pra na próxima compra você ganhar esses 250 reais Que você já chega lá com um valezinho É isso mesmo, sensacional, Mari Essa promoção ficou muito bem bolada Então, ó, imagine só Acertou o placar, já ganha esse crédito pro próximo mês Sob o valor que você comprou no mês No primeiro mês ali, no mês atual, digamos No próximo você já chega com essa promoção maravilhosa aí, ó Ajudando você que tá construindo, tá reformando A Cogil, é como eu sempre falo pra vocês aqui na Onda Oeste É o braço direito de quem tá construindo, tá reformando E lançou essa promoção que tá bombando E a gente sempre gosta de frisar pra você Aqui no nosso Onda Esporte Então corre lá no Cogil E aproveite, queridão Preencheu o cupom depositou na urna, ó Cruza os dedos e bora torcer Mostre que você é bom de construção E de seleção também Dá o play pra mim aí, produção É, Roseli, parece que o galão da massa desencantou, hein? Desencantou, viu, Gabriel? Ontem o Atlético recebeu o Juventude no Mineirão Antes do jogo começar O galo tinha sido ultrapassado na tabela pelo São Paulo E pelo Fortaleza Que venceram seus jogos Mas o time mineiro também fez sua parte O jogo começou com o Atlético bem O primeiro lance da partida já foi uma ótima chance de gol Para o Alvinegro E a blitz do ataque atleticano Continuou com boas finalizações e chances de gol A defesa do Juventude ainda errava bastante Ajudando o time mineiro Rapidamente o Atlético marcou Aos 11 minutos Dodô recebeu a bola E chutou forte de esquerda Quase sem ângulo E fez um belo gol O seu primeiro na temporada O galo estava bem E teve ainda boas chances Até o fim do primeiro tempo Nacho Fernandes chegou a sofrer um pênalti Cobrou E o goleiro defendeu No rebote Pavão chutou forte Mas César defendeu novamente Já depois da volta do intervalo A intensidade diminuiu bastante E a partir do meio do segundo tempo O Juventude melhorou E chegou algumas vezes no ataque Mas não foi suficiente E a partida terminou em 1 a 0 Cravando o time gaúcho Na Série B De 2023 Enquanto o galo Garantiu sua sétima colocação Porém agora está empatado Em pontos Com o Atlético Paranaense Que é o sexto colocado O próximo desafio atleticano É contra o São Paulo Na próxima terça-feira Às 21h30 No Morumbi O Tricolor Está logo atrás do time mineiro Na oitava posição Com apenas Um ponto a menos Portanto a partida Entre os dois É importante Para as intenções De ambos No final do campeonato Então é por isso Que hoje o Daniel Está todo garoto Maroto Travesso Vim saltitante Aqui na rádio Atlético ganhou ontem Mas como que o cara Perde um pênalti Me fala aí Gabriela Duas vezes Ainda sobrou no outro E o goleiro Ah mas isso aí A gente tem que dar crédito Para o goleiro É mesmo Vamos deixar Vai goleirão Arrasou É verdade mesmo E ontem eu estava Outro dia Foi ontem não Outro dia eu estava vendo Um jogo do Atlético de Madrid E a gente falando Em relação aqui Ao pênalti O árbitro Apitou o final da partida Mas tinha acontecido Uma falta E o VAR estava revendo Daí foi Apitou o final da partida Mas teve que voltar de novo Para bater um pênalti O cara foi lá Bateu o pênalti O goleirão pegou Sobou um rebote Chutou Pegou na trave Chutou Pegou em cima Não era para o Atlético Não era para ele Não tem jeito Quando não é Não tem jeito Não adianta a VAR Não adianta dar ali Mais três minutinhos De jogo Não adianta Não Mérito então Do goleirão Que fez bonito E Roseli Você acha que o Galo Agora pega um embalo Será que o Cuca Achou aquele jeitinho De encaixar o time Ele falou Vamos fazer desse jeito Vamos fazer desse jeito Assim não deu certo Desse jeito também Deu certo Mas hoje deu certo E vamos manter dessa forma Será que pega um embalo A gente espera Viu Gabriel A gente espera Porque poxa A pensar que já está No final do campeonato Mas não pode perder Mais nenhuma Não pode perder É isso aí É se quiser Ficar numa colocação melhor Tem que se manter aí E tem que ganhar do São Paulo É isso aí Que é um ponto de diferença Principalmente do São Paulo É por favor Por favor E o jogo vai ser no Morumbi ainda Então E vai estar aqueles São Paulinos Os tricolores todos O La Bambineira Puxa É isso aí Então o Cuca agora Tem que focar no ataque Ali do Galo Que mostrou uma falta De eficiência ontem No jogo É isso aí Mesmo ganhando Então mesmo vencendo a partida O Atlético ainda mostrou Falta de eficiência no ataque Antes do jogo de ontem O Galo estava a três partidas Sem marcar Coisa que não acontecia Há quatro anos Se ficasse mais essa Seriam quatro jogos A última vez que isso ocorreu Com o Alve Negro Foi há dez anos Depois da vitória por um a zero O treinador Cuca Deu entrevista E valorizou os três pontos Mesmo reconhecendo A baixa eficiência Abre aspas A gente sai contente Com o resultado do jogo Com os três pontos Que é a coisa mais importante Neste momento A atuação no primeiro tempo Foi muito boa Mas é aquele velho defeito Que a gente conduz Nesta temporada A perda excessiva de gols É um jogo Que você tem controle total Mas a qualquer momento Pode tomar um empate Fica um jogo perigoso Até o fim Mas não aconteceu E saímos com a vitória Fecha aspas Uma notícia preocupante Para o torcedor atleticano Foram as saídas De Keno e Sasha Os dois reclamaram de dores Ao serem substituídos Os dois atacantes Ainda serão avaliados Pelos médicos do time E logo antes da partida O diretor médico do Galo Rodrigo Lasmar Falou em entrevista Sobre os lesionados Da equipe Um resumo Sobre cada um deles Sobre o Pedrinho Já está na fase final De recuperação Fazendo trabalhos físicos Semana que vem Ele já inicia O processo de transição Igor Rabelo Está em processo De recuperação Da cirurgia no joelho Há dois meses A lesão leva de oito A nove meses Para a recuperação Arana teve uma lesão Muito incomum no futebol E requer mais tempo De recuperação Que a do Igor Por último Hulk teve lesão Na panturrilha Que é de difícil tratamento Mas está evoluindo bem Deve estar pronto Para voltar no início Da temporada Do ano que vem Fecha aspas É isso aí A gente sempre fala Que o Atlético Tem muito volume de jogo Mas infelizmente Chega na hora De finalizar Eles acho que Ficam um pouco ansiosos E tal O Cuca falou bem Disse Olha gente É legal ganhar de um a zero É bom Mas o que acontece A gente fica com o coração Na mão Até apitar o final Da partida Qualquer bobeira Empate Empate Aí já era Empate Aí bambei as pernas Dos jogadores Não tem jeito não O negócio de empate Meu amigo Um pontinho só É melhor O Galo está precisando De ponto Então tem que vencer E contra o São Paulo Tomara aí que o Cuca Arrume o time Pegue um exemplo Desse último jogo E coloque um time Competente aí Em campo Para bater De frente a frente Com o Sampa Pois é Porque além de tudo O departamento médico Lá está bombando Está cheio No Atlético E agora tem mais dois Que sentiram agora Nesse último jogo Saíram sentindo aí Pois é Tomara que não seja nada Porque senão Fica até complicado Para montar um time Você acaba que não tem Peça suficiente Vai ter que colocar lá E ver o que dá Vai ter que chamar Os jogadores da base Senão não vai ter jeito E agora ainda tem que preparar Tem que preparar O 2023 ainda Imagine só Pois é Já começa com um monte De jogador ali E querendo ou não São peças que você fica Com dinheiro parado Porque alguém vai querer Comprar um jogador Caríssimo Machucado De jeito maneira Esse é o problema Também Porque os caras jogam bem Eles tem o nome No meio do futebol Eles valem muito dinheiro Só que estão machucados Quem que vai querer Por exemplo Um jogador que precisa De sete meses De tratamento ainda Seis meses De tratamento Ou o Hulk Por exemplo O Hulk é muito difícil O Atlético Querer vender ele Com certeza não vão querer Mas mesmo se quisessem É uma coisa assim Como você vai pagar Por um jogador O preço que o Hulk é Mesmo ele sendo O jogador de peso Que ele é Só que sem saber Com essa indecisão De saber se a lesão É grave Se não é Quanto tempo Ele vai demorar Para ficar recuperado Então isso também Tudo isso ajuda A não ajudar O Atlético Enquanto isso Vai fazendo falta Para o Atlético Porque é justamente O atacante Que tinha que estar Fazendo gol Levando os três pontos Para o galo E os que estão jogando Também em campo Que não se machucaram Também acabam Se desgastando mais Porque eles Querendo ou não São o gás Dos novos Que estão chegando Então eles Têm mais experiência O cara que não Tem experiência Ele vai olhar O outro E ver como Que o outro joga E além de tudo Ele já entra falando Poxa Mas se acontecer Alguma coisa Tem jogadores Aqui com mais experiência Eles acabam Se desgastando Mais ainda É verdade Mari Vamos falar De mais uma torcida E de um time Que está feliz Demais com a vitória Eita A torcida Celeste Está rindo A toa Já é campeão Da série B Já garantiu Acesso A série A E ontem Voltou a vencer Né Roseli? Ontem Venceu O Cruzeiro Também jogou Ontem Mas fora de casa Foi até Novo Horizonte Encarar o novo Horizontino No penúltimo Jogo do ano Vindo de três derrotas O time Celeste Venceu bem Como visitante O jogo Começou melhor Para o time Paulista Aos 20 segundos De jogo Já finalizou Uma bola Que passou Ao lado Da trave Logo depois Aos dois minutos Diego Torres Ajeitou para Danielzinho Que bateu Colocado E acertou Lindo chute De fora da área No ângulo Do goleiro Gabriel A resposta Da raposa Veio aos Dezessete Minutos Zé Ivaldo Cruzou na área Marquinhos Cipriano Ajeitou de cabeça Para o meio Da pequena área Onde estava Pedro Castro Para mandar Para os fundos Da rede Também de cabeça Aos 26 No bate e rebate Na entrada da área O William Oliveira Fez parecido Com o Danielzinho No começo do jogo Bateu colocado E fez um golaço A virada cruzeirense 2 a 1 O time da casa Ainda tentou Alguma pressão Até o fim Do primeiro tempo Mas ao começar A segunda etapa Aos 5 minutos Em arrancada Pela esquerda Rodolfo toca Para Matheus Bidu Que entra na área E chuta cruzado Marcando o terceiro Aos 14 Falta para o time Da casa E bola na trave Aos 18 Arrancada De Jajá Toca para a Luvanor Que volta Para Jajá Marcar E fechar O placar 4 a 1 Até o fim Da partida O novo Horizontino Ainda teve Boas chances Mas não aproveitou O jogo Terminou Com 24 Finalizações Do time Paulista Contra 14 Do time Mineiro Mas o importante Foram os 4 gols Celestes Jogaço Pelo jeito Foi bom o jogo Gol teve Finalização Também Todo mundo Ficou E lembrando Que o Cruzeiro Estava jogando Com um time Bem misto Tinha os jogadores Que o Pesolano Estava fazendo Aqueles testes E tudo mais E a garotada Entrou com sangue Nos olhos Foi legal Porque fizeram Bem o dever De casa Pois é Espero que o Pesolano Tenha observado Bastante lá E que tenha Tido um feedback Positivo Desses novos Talentos Dessas estreias Ou desses jogadores Não tão aproveitados Durante o campeonato Você viu que deu certo Esse pensamento Dele deu certo É isso aí O treinador Cruzeirense Paulo Pesolano Cumpriu o que prometeu E entrou com um time Bastante modificado Para o jogo de ontem Como diz aí O Gabriel Depois da vitória Por goleado O uruguaio Avaliou as participações Dos jogadores Abre aspas O que mais me agrada É que o goleiro Gabriel Mesquita Fez o primeiro jogo dele Não é fácil jogar Ainda mais goleiro Que tem que fazer Uma saída difícil Com a bola no pé Ele se mostrou O dono da área Todos os jogadores Que estavam jogando pouco Como por exemplo Rodolfo Merecem mais minutos Pelo que fizeram Durante o ano Às vezes não é só O que fizeram Dentro de campo Mas também ajudaram Muito fora Ele ficou fora Dos relacionados Mas mesmo assim Ajudou a todos Fora do campo Tem mais jogadores Que ainda não estão jogando E merecem mais oportunidades Mas não é fácil Fecha aspas Ronaldo também Comemorou a vitória E criou expectativa Para o jogo No próximo domingo Para celebrarmos juntos Esse ano mágico Nos livramos De um pesadelo Impensável O primeiro objetivo Já conquistamos Mas temos mais Agora é voltar A disputar títulos Porque é o que A torcida espera Da gente Fecha aspas É gente O time celeste O céu é o limite Para o Ronaldão Bens a Deus É isso aí Ele está bem empolgado E bem feliz Com certeza Porque assim Ele vê que o trabalho dele E o nome dele Por trás também Deu uma ajuda Grande Para o Cruzeiro Com certeza O cara está bombando Em tudo quanto é coisa Ele é muito pioneiro Nas ideias dele Colocou o Cruzeiro Em outro patamar Com certeza É isso aí E eu quero anunciar Aqui para vocês Já que o Cruzeiro Anunciou nesta sexta-feira Dia 28 Uma parceria firmada Com o PSV Da Holanda É um acordo Que visa O fortalecimento Dos clubes No cenário internacional Do futebol Além do futuro De intercâmbio esportivo Então é uma parceria Muito bacana Que o Cruzeiro Está fazendo aí Com o PSV E que coisas boas Venham aí Dessa parceria Ok? É isso mesmo Gente O Ronaldão Arrasa Ó Vou falar uma coisa Para vocês Eu já era muito Fã dele Muito mesmo Quando ele jogava Na seleção Depois ele veio Para o Corinthians Eu como corintiana Derreteu meu coração Mas olha Hoje em dia Tendo notícias Praticamente diárias Dele Como empresário Eu sou oito vezes Mais fã dele Do que eu já era Tá certo É isso aí De verdade O cara é um gênio Ele merece tudo O que ele tem Porque ele é inteligente Ele é diferente É verdade Roseli Vamos ali no intervalo comercial E voltamos falando aqui Para vocês Do Brasileirão Gosta das informações Do Brasileirão? Sempre Vamos falar do A e B Aqui para vocês Depois do intervalo E você Não sai daí não Viu? A gente volta já já No oferecimento Da Cogil Materiais Para Construção E Acabamento E você Tá de olho no lance Então cola junto aqui De volta Por aqui no oferecimento Da Cogil Materiais Para Construção E Acabamento Estamos na área Com o nosso Onda Esporte Bom, estamos de volta Roseli Vamos falar então Do Brasileirão Série A e B Deixa eu dar o play Para você aqui Vamos dar voz Obrigada Isso, voz para Roseli Vamos lá Vamos falar sim Gabriel Vai lá Olha Roseli E na Série A do Brasileiro Ontem foi encerrada A 34ª rodada Agora faltam 4 jogos 12 pontos Para finalizar o torneio O Palmeiras tem 74 pontos 10 de vantagem Na liderança O Internacional Que já se garantiu Na fase de grupos Da Libertadores Está em 2º Com 64 O Flamengo Em 3º Já está na Liberta Por ter vencido A Copa do Brasil Em 4º Está o Fluminense Com 58 O Corinthians Segue em 5º Com 57 Os dois Estão garantindo A vaga direta Para o torneio continental Do ano que vem Com boa vantagem Para o 6º E 7º colocados Que são O Atlético Paranaense E o Mineiro Ambos com 51 pontos Que por enquanto Vão para a fase Pré-Libertadores Se o furacão Vencer o Flamengo Na final da Libertadores Este sábado Ele garante A vaga direta E a vaga da pré-Liberta Vai para o 8º lugar Que hoje É o São Paulo Com 50 pontos Do Paranaense Sexto colocado Até o América Décimo primeiro A pontuação Está bem apertada São 5 pontos Separando As quintas posições Portanto O Fortaleza É o mono Com 48 pontos E o Botafogo Décimo Com 47 O meio da tabela Que ainda tem Pouca coisa Para disputar No campeonato Conta com O Santos Que está em Décimo segundo Com 43 pontos O Goiás Em décimo terceiro Com 42 E o Bragantino Em décimo quarto Com 41 A partir daí É a briga Contra o rebaixamento O Coritiba Tem 35 pontos E está na décima Quinta posição O Cuiabá Em décimo sexto E o primeiro Fora do Z4 Mas é o primeiro Fora do Z4 Mas tem os mesmos Trinta e quatro pontos Do Ceará Que é o décimo sétimo Primeiro aí Da zona de rebaixamento Seguido por Atlético Goianiense E também o Havaí Com 33 E 28 pontos Respectivamente Nas posições Décimo oitavo E também décimo nono Ainda com chances De se salvarem Por último A juventude Que perdeu Para o Galo ontem Tem 21 pontos E está confirmado Na série B De 2023 É isso aí De tudo isso Que você falou O que me importa É que o Corinthians Vai para a Libertadores Tudo isso aí Não, mas é verdade Gente, para saber Onde cada time está E por que Que às vezes Vão oito times Que vão para a Libertadores E às vezes São só seis Agora eu te faço Uma pergunta Mari e Roseli Eu faço uma pergunta Para vocês Vocês acham que tem chance Do fracão vencer o Flamengo Na final da Libertadores Neste sábado Difícil Eu acho Eu também Eu acho difícil Ele está bem E está vindo Numa crescente Então é difícil Separar um time Que está Numa crescente E outra Gente Aqueles quatro Do Flamengo Ali na frente É muito talento É o que eu falei Para vocês Quando ganhou Do Corinthians Que foi um jogo Que para mim O resultado foi injusto Pelo volume de jogo Que o Corinthians deu E também conseguiu parar Mas os caras São talentosos Demais São três toques Ali Ainda sobra uma pessoa Na frente do gol Eles são muito rápidos Por que eu estou Querendo esse assunto Porque se o furacão Vencer o Flamengo Ele dá chance Para outros times Também irem Para a Liberta Então tem muita gente Torcendo contra o Flamengo Com certeza Será que não rola Talvez lá nos bastidores Um fio do bigode De vez em quando De alguém ali Sabe aquela coisa assim Não Toca aqui Vou te dar um fio do bigode E a gente vê Sei não Eu também não sei não Marisol E a Série B Está no meio Da penúltima rodada É isso mesmo Viu Gabes A Série B Está no meio Da penúltima rodada Com muita emoção O Cruzeiro já é campeão E faltando um jogo Tem 75 pontos Em segundo O Grêmio já garantiu O acesso E joga mais duas vezes Hoje tem 61 pontos As outras duas vagas Na primeira divisão Do ano que vem Ainda estão Eita Espera aí Gabes Só um minuto Gente Fugiu de você É que tem um problema Aqui no meu computador Espera aí As outras duas vagas Na primeira divisão Do ano que vem Ainda estão na disputa O Bahia está em quarto Com 58 E o Vasco Em terceiro Com 59 Mas o time No destino Ainda tem dois jogos A fazer Enquanto o Carioca Tem só mais um Do quinto Ao oitavo Sampaio Correia Ituano Londrina e Esporte Ainda tem chances De subir Dependendo das combinações Dos resultados No Z4 Três times Já estão rebaixados Náutico Operário E Brusque A última vaga Para o rebaixamento Para o rebaixamento Está entre Novo Horizontino CSA E Chapecoense Pois é Tá aí então A série B também O negócio está disputado Né Rosaria É isso aí Não está querendo Rebaixar não Quem quer Quem quer Já estão rebaixados Rebaixar mais ainda Nossa senhora Aí a vida acaba mesmo Pois é Aí fica Aí fica complicado Para os times E aqui a gente vê Nomes de grandes times Também É verdade Ô Mari E o zagueiro Pablo Mari Como é que Na verdade O nome dele É Pablo Mari mesmo Pois é Olha só O que aconteceu Gente Fofoquinha É Mari ou Mari Mari O zagueiro Pablo Mari De 29 anos Ex-Flamengo Foi esfaqueado Em um supermercado De um shopping Na região metropolitana De Milão Gente O que é isso Olha isso O zagueiro espanhol Jogou no Flamengo No segundo semestre De 2019 E foi campeão Da Libertadores E do Campeonato Brasileiro O defensor Que atua no Monza É Monza? É Monza É isso mesmo Monza Foi uma das cinco vítimas De um ataque De um homem Com distúrbios mentais De 46 anos Que foi detido No local Segundo os relatos Da imprensa italiana O homem teria pegado Uma faca Do supermercado Para fazer um ataque A motivação do crime É desconhecida Mas a polícia Descarta a possibilidade De um ato terrorista Duas pessoas atacadas Estão em estado grave E foram resgatadas De helicóptero Uma pessoa morreu O canal Italiano Rai O diretor Ao canal Italiano Rai O diretor executivo Do Monza Adriano Gagliani Trouxe detalhes Sobre a situação De Mari Descartando O risco de morte Abre aspas O jogador Sofreu um ferimento Bastante profundo Nas costas Mas não atingiu Órgãos vitais Não há risco de morte Me disseram Que deve se recuperar Rápido o suficiente Está com os músculos Lesionados Mas está consciente E estão lhe dando pontos Fecha aspas Nas redes sociais O Flamengo enviou Uma mensagem de força Ao jogador Babado né Isso é que Está na hora errada No lugar errado No lugar errado Então se ele Não corre risco de morte Mas afetou aí Os músculos Poxa É vai ter que ficar Um tempo Vai atrapalhar ele bem né Vai atrapalhar Vai ter que ficar um tempo Se recuperando ali né Com certeza Que coisa né É exatamente isso Que você falou Está no lugar errado Na hora errada Ele estava num supermercado Dentro de um shopping Fazendo as compras Quem imaginaria Que ia acontecer Um negócio desse né Pois é E veio um cara De 46 anos E ele ainda Uma pessoa morreu ainda E duas estão gravemente feridas Tanto que tiveram Que ser resgatada De helicóptero Olha como é que são as coisas né Que loucura Que está esse mundo Esse mundo está muito louco Está uma loucura Melhoras para ele né É isso aí Eu achei bacana Da parte do Flamengo Já enviar uma nota Enviar uma mensagem Para ele De positividade Afinal de contas Ele jogou no Flamengo Foi campeão Faz algum tempo Foi em 2019 Mas de qualquer maneira É sempre bom A gente ter Um pouquinho de gentileza Com as pessoas Que passaram Pela nossa vida É verdade Mari Chegamos ao final De mais uma edição Do nosso Onda Esporte Infelizmente Fechando aqui a semana Mas felizmente Fechando bem né Mari Fechando com Positivos Times mineiros venceram Está todo mundo muito feliz E torcendo ainda Para que possam Repetir aí a dose né Nos próximos jogos Então a gente agradece A todos vocês aí Pela audiência Não só de hoje Mas também No decorrer da semana Muito obrigado A você que acompanhou Aqui o nosso Onda Esporte Que tem um oferecimento Da Cogil Materiais para construção E acabamento Que é aquela parceira De você amigão Que está construindo Está reformando Está naquela correria Gastando dinheiro A Cogil facilita Com essa promoção De olho no lance Rosaria Morim Amanhã não temos O nosso Onda Esporte Mas em compensação Voltaremos na segunda-feira Para começarmos Bem a semana É isso aí Gabriel Cestou bebê E olha Hoje além de ser Dia de São Júlio do Estadeu Também é o dia Do funcionário público Eu quero dar Uns parabéns aí Desejar felicidades A todos eles Obrigada aí Pelo atendimento Que nos dão sempre Parabéns a todos Os funcionários públicos E é isso aí Então a gente volta Na segunda-feira Mas antes a gente volta No domingo Porque tem aí Nossa cobertura Das eleições 2022 Nesse segundo turno Você acompanha aí A Onda Oeste Que você vai ficar Por dentro A tempo e a hora De todas as informações Sobre as eleições 2022 Um abraço Gabriel Um abraço Mari Um abraço a todos vocês E a gente se vê Por aí É isso aí pessoal Cestou bebês Gabs muito obrigada Pela companhia Da semana toda Roseli e você também Vocês então Moram aqui No nosso coração Sem pagar aluguel Nem IPTU Não paga nada Só mora E gente Muito obrigada Amanhã Eu e Pancitias Estamos aqui De volta Com o Sabadão da Onda Né E domingo Eu tenho ainda O Domingão da Onda Junto com vocês Não percam A nossa apuração Aqui das votações Vai ser incrível A galera já está Todo mundo posicionado Todo mundo já Com as suas funções Definidas E você vai ver Uma cobertura Incrível Obrigada a todos vocês Um grande beijo No coração Valeu pessoal É isso É o nosso Onda Esporte Aqui com Gabriel Anderson Eu A Roseli E também A Mari E o Pancitias Aqui fazendo gracinha A gente fica até Desconcentrado Não sabe nem o que fala Mais Não vamos deixar ele entrar Mais aqui Deus me livre É isso E na redação Ali comandando tudo Na técnica também O nosso querido Daniel Amorim Um forte abraço a vocês Fica com Deus Aí pessoal Vem aí O nosso querido André Pança Contamos junto Na sua Onda Oeste Vem aí Pança E o Pix Tem Pix Pança? Ainda não Então tá bacia Onda Oeste Você ouviu